Olá, paz, felicidades, ser misericordiosos como o Pai Celeste, misericordioso. Caríssimas, a gente vem de uma cultura religiosa que acabamos reduzindo toda a nossa atividade, ações, comportamento e atitude moral em função dos dez mandamentos. E aí guardamos isso como referência e consideramos apenas essas dez referências oferecidas no Antigo Testamento como a única base de medida para as nossas ações. De maneira que alguém vai dizer, ah, mas eu não mate, eu não roubo, eu não levanto falso testemunho, não cubiço as coisas do próximo, minha mulher é do próximo. Mas isso não é tudo. Então lembremos que medir os outros com medidas egoístas e preconceituosas também quem desagrada a Deus, não perdoar também, que é fundamental, porque nos dez mandamentos não fala perdoar. Quem não perdoa peca. E isso é claro para Jesus. Ele não tem dúvida disso. Porque nós precisamos perdoar uns aos outros. E ninguém nem leva isso em conta, não está nos dez mandamentos. Então, perdoar é importante, não julgar, isso também é fundamental, não julgarmos, não negarmos o perdão. E lembrar que, antes de tudo, é mais valioso do que todos os mandamentos, ou é ser misericordioso como o Pai Celeste, misericordioso. Então, isso não posso esquecer, jamais. Felicidades, um abraço, que Deus esteja conosco.